Este programa tem uma produção em direção de Darlan Medina e a apresentação é minha, Medina Jazad. Muito obrigado você que acompanha o nosso programa também pelo YouTube, você que assiste o nosso programa através da rede YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao primeiro caso no programa de hoje. Darlan, puxa a TAC na tela, no vídeo. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Eu tô mentindo, meu Deus, eu vou não ficar lá. Sai daí, sai daí. Sai daí, que eu quero. Sai daí, vem pra cá. Sai daí. Sai daí, sai daí. Entra, mãe, entra. Entra, mãe, entra. Entra, entra, entra. Olha lá, olha. Olha ali, olha. Tá pegando outras casas, pra olhar a senha lá pra cima. Olha só ali, olha. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem. Verdade. Vem, 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 v